Esses próximos minutos poderão mudar a sua vida. Eu vou, num diálogo breve, colocar em síntese palavras que se você internalizá-las, se você deixar que elas entrem, faça aqui mudanças, câmbios profundos. Vai haver uma mudança drástica na sua vida. Vencendo o gigante chamado você. O maior inimigo em pé, que se opõe à sua felicidade, não são os possíveis inimigos exteriores. É o inimigo chamado você. Você é o seu maior inimigo quando você não controla o ímpeto das suas emoções. O apóstolo Paulo decalou à Igreja de Roma, no capítulo 7. Ele disse, nem eu mesmo conheço o meu próprio modo de agir. Porque quando eu quero fazer o bem, eu encontro o mal que está em mim. Veja, nem eu mesmo conheço o meu próprio modo de agir. Ora, o que é que significa? Que o apóstolo Paulo, um homem com uma inteligência emocional nos seus dias, um homem que tinha uma intimidade relacional, não se autoconhecia. Ele disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Conheça-te a ti mesmo. E só então, depois de muito sofrer e entender que abriu uma briga do homem espiritual com um homem carnal, nós temos duas naturezas. Ele disse a Timóteo, Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Cuidado com você. Você não se conhece. Você é capaz de cometer coisas que depois você vá se arrepender. Abençoados, conhece-te, conheça a ti mesmo. Cuide de você mesmo. Você é capaz, pelo ímpeto, pela ira, pelo ódio, pela vingança, você é capaz de cometer coisas que você jamais imaginaria e se arrepender amargamente. Porque existem algumas atitudes impetuosas, impelidas pela ira, pelo ódio, que são como bala perdida, frecha tirada, uma palavra mal colocada. não volta mais atrás. E aí tem que ter estrutura para suportar o dano. Há um gigante feroz dentro de cada um de nós. Esta natureza humana que diz que ama, mas trai. Diz que ajuda, mas desconfia. Diz que estende a mão, mas levanta o punho. É esta natureza feroz que muitas das vezes se apresenta no espelho com uma cutis suave, com um olhar delicado, com um sorriso encantador. É muitas das vezes um gigante feroz que pode te derrubar, destruir todo o curso da sua carreira, destruir um grande chamado, destruir emprego, relacionamentos, casamentos e grandes amizades. Conheça-te a ti mesmo. Nem eu mesmo, disse Paulo, conheço o meu próprio modo de agir. Ora, se eu não conheço o meu próprio modo de agir, significa que eu posso tomar atitudes que me desagradam, ou tomar atitudes que desagradam o outro. Por isso, vencer esse gigante é prioridade no teu campo de batalha. Eu vou repetir, vencer o gigante chamado você é prioridade, deve ser prioridade no seu campo de batalha. Ninguém pode vencer por você. Se você for vencido por alguém, batalha final. Mas a batalha entre você e você mesmo, ninguém pode vencer. Eu preciso acreditar que eu tenho um combate diário. Não permitir que as minhas emoções me governem. Não permitir que eu age pelo ímpeto. Não permitir que eu faça ou fale qualquer coisa sem refletir sobre o júbice da palavra. Eu tenho uma bússola. É o evangelho da graça de Deus. Se não for para a glória de Deus, não faça. Se for para a altivez, soberba, orgulho, difamação, calúnia, contenda, fofoca, estarás alimentando um gigante que depois lhe dirá por que eu fiz isso. Não faça nada que vá ferir a você mesmo. Não faça nada sem refletir. Há um gigante que, em alguns, graças ao pai, está adormecido. Mas tem muita gente com um leão pisando firme em solo areoso que pode afundar. É o pântano. É uma areia movediça. Não importa o que a vida fez com você até o dia desta fala. Não importa o que a vida te ofereceu até o momento dessa reflexão. O que importa é o que você vai fazer da vida depois de aprender que você tem um grande combate contra você mesmo. Lute. Não pare. Vai haver uma hora que o nocaute da confiança no pai vai derrubar este gigante chamado você que pode, a qualquer momento, pelo ímpeto da ira, do ódio, da vingança, tomar atitudes que desagradem ao pai dos espíritos. Entristeça o pai dos espíritos e deixe você totalmente triste e abatido. Não é este o projeto de Deus para a sua vida. O projeto de Deus é que a cada dia você tenha consciência. Eu tenho um milagre todos os dias quando eu acordo. Eu acordei para vencer. Primeiro, a mim mesmo. Segundo, os desafios da vida. Vou repetir. É o projeto do pai que você tem a consciência de que você tem um milagre todos os dias. Todos os dias você tem um milagre. O milagre da vida. Todos os dias você deixou um milagre para trás. O dia de ontem. Todos os dias você tem um milagre te esperando. O dia de amanhã. O dia amanhã pode não chegar. O milagre de ontem já se foi. Se foi bem aproveitado, traga as memórias e os frutos de ontem. Mas o milagre chamado hoje tem que estar em tua consciência. Que este milagre é viver. Viver. Primeiro lugar, vencendo a você mesmo. O teu gigante. A tua natureza carnal. Segundo, os desafios que esses dias trará. Mas trará desafios não para te derrubar. Porque em Cristo você já é mais do que vencedor. São desafios que te farão avançar. Que te farão crescer. E amanhã, vivendo o milagre que já te espera, com certeza terás sabedoria para administrar perfeitamente aquilo que não pode te derrubar. Porque o gigante vai sendo adormecido. Vai sendo nocauteado. Você tem um grande milagre. Não importa. Repito eu o que a vida fez com você. Até aqui. Importa o que você vai fazer da vida. Sabendo que você tem um gigante. Um combate. Um desafio a vencer. Eu espero ter sido útil. Eu espero ter trago para você este entendimento. Disse Paulo, e digo eu, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Porque quando eu quero fazer o bem, encontro o mal que está em mim. Este mal está amortecido. Limpo o meu coração. Evitando pessoas nocivas. Evitando má notícia. Deixando a ira, o ódio, o rancor, a mágoa, a calúnia, a maledicência. Porque todas essas coisas trazem acidez emocional. E ao invés de nocautear o gigante, o alimenta, o fortalece, para que ele possa destruir a mim mesmo. Conheça a ti mesmo. Cuide de ti e da doutrina. Porque agindo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como as pessoas que se relacionam com você. Viva o teu milagre hoje. Primeiro, vencendo a você mesmo. E em segundo lugar, os desafios que virão e te farão crescer. Um grande e caloroso abraço do teu irmão em Cristo, Geraldo Moraes. Te espero oito horas da manhã no canal Graça Sem Retoques. Estaremos ao vivo, eu e minha esposa, com um assunto muito interessante. Um bate-papo gostoso. Ok? Oito horas da manhã. Digita lá no YouTube. Graça Sem Retoques. Se inscreva, toque o sininho e todas as quintas-feiras eu estou com a minha esposa e eles estão. Ela e a Cris estão todos os dias. Um grande, um caloroso abraço do teu irmão, Geraldo Moraes. Oito horas, depois estarei onze e quarenta e logo mais às vinte horas. Beijos, um abraço. Conheça-te a ti mesmo. Graça e paz. E aí E aí E aí